Pois é, o Flamengo completou 100 anos de futebol, né? E aí ganhou um logo, uma logo comemorativa aí do Ziraldo, que além de rubro negro, é craque dos traços. E ele explica pra gente como é que ele bolou essa logo sensacional. Eles me disseram, onde é que tá escrito Flamengo? Não tem Flamengo. Eu falei, mas gente... Flamengo não precisa escrever Flamengo, pô. A marca do Flamengo é vermelho e preto. Ziraldo, cartunista, o craque do desenho. Pai de centenas de personagens, como o Menino Maluquinho, recebeu a missão. Criar a logomarca oficial pros 100 anos do futebol do Flamengo. E será que 100 anos de futebol cabem num desenho? Difícil, né? Bom, cabe por essa seguinte razão. Dos 100 anos de futebol do Flamengo, eu tenho 70. 80 de idade, 70 anos de amor pelo clube. E ele diz que não precisa escrever Flamengo. Ah, vamos ver. Teste de rubro negrismo pro Ziraldo. Escalação do primeiro tricampeonato carioca em 42, 43, 44? Ele sabe. Lembro da escalação do tricampeão. Sério? Jurandir, Domingos e Newton. Biguá, Bria e Jaime. Jaci, Zizinho, Perilho, Perácio e Vévé. História de torcedor. Ele tem? Um dia no Fla-Flu, Flamengo perdendo de 2 a 0 no primeiro tempo, Ziraldo foi entrevistado no intervalo do jogo. Aí eu falei, Ziraldo, 3 a 0. Falei, gente, vocês não conhecem o Flamengo. Isso tudo, né? Vai ser uns 8 a 0, porque o tipo tava porcaria. Aí o Flamengo ganhou de 5 a 2. Mas quando eu saí, viu, bicho? Quando eu saí na rua, na Bunei, eu fui a pé do Maracanã, até o lado são vocês pegarem a condução. Só faltei ser carregado em triunfo. Traio! Você é Flamengo! Eita! Isso é que eu confiar no time. Criatividade pra contar histórias? Sobra! Como nessa, de um amigo americano que traduziu Mengo pro inglês. O grito de guerra do Flamengo é homens avancem. Mengo! Mengo! Homens avancem! Avancem! Porque nunca ninguém percebeu que era homens avancem. Ziraldo, mestre dos traços, rubro-negro de carteirinha, cracaço criativo. Se ele diz que não precisa escrever nada... Eles me disseram, deve ter escrito Flamengo, não tem Flamengo. Eu falei, mas gente... Flamengo não precisa escrever Flamengo, pô. A marca do Flamengo é vermelho e preto, é a cor da bandeira da nação, rubro-negro. Não precisa nem escrever futebol aqui embaixo. Porque tá aqui futebol e paixão. Futebol é coração. É, futebol é paixão. É verdade.